Um caminhoneiro ficou ferido depois que o caminhão que ele conduzia tomou no Nordeste Mineiro aí, ó. Olha lá. Quer o quê? Transportando vidro? Ah, pode ser o vidro do parabriso, né? Mas não quebrou, não? O acidente foi registrado na BR-367, em Tumalina. Como é que é, diretor? Oh, soltou o parabriso, não quebrou, né? É, segundo a Polícia Militar Rodoviária, o veículo transportava eucalipto. O Fantônio Pesso tá chegando. Ué, Fantônio, me chamou a atenção nessa imagem, rapaz? Eu vi o vidro. Não sei, parece que tá intacto. Vai que quebrou, né? Eu tô falando demais aqui. Fantônio, você vai trazer informação. O transporte era de eucalipto. Mas aí, o caminhão tombou. É o segundo caso, ou eu tô enganado? Nós falamos do outro caso. Ah, o outro caso era gado, né? Era gado, né, Fantônio? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicomédio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédio, o que chama atenção, o que te chamou atenção é porque o parabrisa desse veículo, ele descolou, ele desprendeu da parte frontal do veículo e ficou aí à frente. A imagem realmente é muito impressionante por conta da destruição do veículo e o parabrisa deslocou. Deslocou aí parte dele, parece que até ficou intacto aqui, porque a gente observa nas imagens. Esse acidente aconteceu na BR-367, quilômetro 440, na cidade de Turmalina. O motorista do veículo perdeu o controle da direção e tombou. A carga ficou espalhada, a carga de eucalipto ficou espalhada. Imediatamente as autoridades foram acionadas, as equipes de suporte também foram acionadas para desobstruir a via, primeiro desobstruir a via, retirar as peças de eucalipto e também dar condição de trânsito. O motorista teve ferimentos, foi atendido pelo SAMU, levado para o hospital em Turmalina. Ele não corre risco de morrer e, segundo informações, não teve ferimentos graves. Então, agora, Nicomédias, a perícia vai fazer uma avaliação do local para poder saber o que aconteceu e a Polícia Militar Rodoviária Nicomédias está extremamente preocupada com a questão dos acidentes no Vale do Jecutinhon e Mocuri, Nicomédias. Conversei hoje cedo com alguns comandantes de unidades e eles estão preocupados com essa questão dessa quantidade de acidentes em alguns pontos da região. A expectativa de vítimas fatais já extrapolou o que se fazia uma projeção, parece estranho isso, mas a Polícia Militar Rodoviária tem uma projeção com base em estatísticas do número de vítimas fatais e parece que esse ano já extrapolou esse limite. Portanto, o que a polícia pede é que os donos de frota, donos de veículos, mantenham a ficha de manutenção dos veículos em dia, que os motoristas respeitem o tempo de viagem, o tempo de descanso, que façam o planejamento do tempo de deslocamento de um ponto ao outro justamente para respeitar o tempo de descanso, mas também ter uma média de velocidade, Nicomédias, para que não sobrecarregue o sistema de freios. Então, essa questão do eucalipto tem muito a ver com isso. Essa questão do tempo de viagem, às vezes, sobrecarrega o sistema de freio, aquecimento do sistema de freios e aí na hora que você precisa, às vezes, há uma falha mecânica. Então, o que se pede é que todos esses fatores sejam importantes para evitar os acidentes, né, Nicomédias? É, e sem contar, Fantônico, a gente tem falado de intervenções que têm acontecido nessas estradas aí do Jequitão e do Mucuri, né, tem tido uma melhoria no piso das rodovias, então, o que a gente espera é que os usuários da via possam ter um pouquinho mais de atenção com a sinalização, gente. Está dizendo que a curva é uma curva acentuada? Fique esperto. trecho com grande índice de acidentes. Tem uma placa lá, de todo tamanho, porque o ponto é sinalizado, então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Olhar também o veículo, olhar freio, pneu, né, que pode ter saída de pista, de uma hora pra outra cai uma chuvinha, vem aquela água misturada com aquele óleo ali, aí pronto. Então, vamos ter mais cuidado aí. A preocupação da polícia militar é uma preocupação nossa também, né? Obrigado, viu, Fantônico e Peço!